Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Aqui quem vos fala, Carlos Alberto, canal Viajantes por Opção. Vamos dar um rolê aqui em Uberlândia. Será fácil dirigir Uberlândia? Vamos ver isso na prática. Estamos nós aqui na Avenida Rondon Pacheco, cruzando a Rua Porto Alegre, região mais ou menos central de Uberlândia, aí é o nosso lá na frente Center Shopping, segue nós aqui na Avenida Rondon Pacheco. Vocês pensam que é fácil dirigir Uberlândia? Então vem comigo. Vamos ver se nós captamos as proezas aí. Aquele prédio ali é do Center Shopping, cruzando a Rua Niterói, do nosso lado direito. Educação Física da UFU. E esse é o trânsito nessa quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Agora nós vamos passar embaixo da Avenida João Naves de Ávila. Agora são 11 horas e 23 minutos, 34 graus. Tá bem quente esses dias aqui no Triângulo Mineiro, viu? Ô carrão, viu? Segue nós na Avenida Rondon Pacheco. Essa Rondon, eu vou te contar, é a pior avenida pra se andar. Ó lá, o cara sai cruzando, costurando e fechando. Você viu? Ele me fechou, fechou o outro e sai fechando os outros aí, ó. É o bichão mesmo. Tem muito isso aqui. Os caras fecham e... Aí de você se reclamar, viu? Aí vamos pegar o lado esquerdo, que anda mais rápido? Nem sempre. Nem sempre, viu? Repare que eu tô do lado direito. E tô andando mais rápido, daqueles que estão do lado esquerdo. Aqui, ó. Lado direito, totalmente livre. E olha eu andando mais rápido, ó. Aqui em Uberlândia é diferenciado o negócio, viu? E na minha opinião, essa é a avenida mais complicada pra se dirigir aqui em Uberlândia, viu? Esse dia um cara me perguntou no vídeo. Pô, o Uberlândia é bom pra dirigir? Ah, meu amigo, sou até suspeito pra te falar, viu? Vou te mostrar na prática, então. Aqui, ó. O cara quer entrar pra cá, mas ele não tá dando seta. Mas você quer ver? Ó lá, agora ele deu seta, porque ele viu que eu... Mas nem sempre isso acontece de sinalizar, não, viu? Aqui não é fácil essa Rondão Pacheco, viu? Aqui não é mole, não. Ah, não adianta. Fica do lado direito que você anda mais rápido, ó. Eu tô do lado direito, tô andando mais rápido que quem tá lá do lado esquerdo. Aqui é totalmente o contrário. Aqui é o contrário. Dei de faixa, mas é dois setas Agora o lado esquerdo Limpou aqui Mas é porque tem pouco trânsito Aí aqui do nosso lado direito Bairro Patrimônio, olha lá Dois cruzou, olha lá O cara cruzou Vindo outro carro Ainda passou sinal fechado Cruzando para sentido contrário Que não podia Outro, mais um passou Sinal fechado Assim Isso aqui é o de menos Repare que o sinal está fechado E a moto Foi embora Você viu aquela moto lá? Foi embora mesmo com o sinal fechado Agora repare aqui O sinal continua fechado Sinal fechado Foi embora Sinal fechado Agora abriu Vou ficar para o lado de cá Estou mudando de faixa Mas sinalizei O limite aqui é 60 por hora Mas só que não Nem sempre Nem sempre isso é respeitado Vamos mudar de faixa Sinalizando Aí pessoal No final da Rondon Pacheco Que aqui já é o final dela Nós temos o que? Rio Berabinha Aqui acabou a Rondon Pacheco Aí a gente passa Por cima agora Do rio Berabinha E vamos voltar Para a Rondon Pacheco? Vamos Vem comigo Aqui nós vamos Pegar sentido Subindo aqui Na Rondon Pacheco Ainda sobre o rio Berabinha Do nosso lado direito Praia Clube Do nosso lado esquerdo Do bairro Tabajaras É Tabajaras Aí aqui do nosso lado direito Nacional Colégio Nacional Aqui uma área nobre De Berlândia Praticamente centro Agora o trânsito Deu uma limpada Aqui É que está próximo A hora de almoço Aí o trânsito maior É sentido Bairro centro É melhor Centro bairro Nosso lado direito Pronto socorro Santa Marta Ok de faixa Faixa sinalizei Olha o que eu falo Faixa direita Muito lenta As faixas para a esquerda Tudo andando rápido Então aqui é o contrário Não adianta Olha lá Aqui na faixa esquerda Trânsito lento Na faixa direita Trânsito rápido Vem para a Uberlândia Vem com paciência Aí o motivo do trânsito lento Caminhãozinho carregado Quem quiser que dê a volta Agora ele se tocou Passou para a faixa de lá Mas é isso É Uberlândia Avenida Rondon Pacheco Cuidado de faixa Sinalizando Nosso lado direito Grif Shop Nosso lado esquerdo Gabarito Faculdade Particular Gabarito Sistema de Ensino Do nosso lado direito Bairro Saraiva 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado 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 Etanol R$ 3,29 Gasolina R$ 5,39 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL